Olá, tudo bem? Eu sou a Ju e este vídeo vai ser um desafio. Eu vou ler por 24 horas. Quanto eu consigo ler em 24 horas? Mas assim, não vai ser 24 horas corridas, assim, diretão. Então, eu não vou contar essas horas. Não vou contar quando eu for comer, vou parar o cronômetro. E só voltar quando eu for ler. Então, vai ser 24 horas de leitura mesmo. Eu realmente não sei se eu sou uma leitura que lê muito rápido ou se eu sou bem devagar. Eu não faço ideia da velocidade que eu leio. Então, vai ser interessante ver isso agora. Porque eu separei três livros e eu não faço ideia se isso é muito. Porque eu não faço ideia se eu leio rápido ou não. Mas vamos lá. O primeiro livro é o chamado Falcão da série O Sonhador. Que é o propelido em março. Em março, eu acho. Mas não aconteceu. Então, vamos tentar ler agora. Eu não sei muito bem sobre esse livro. Eu sei que tem pessoas que sonham. E o que acontece no sonho acontece na vida real? Talvez. Não sei. Vou descobrir agora. Esse vai ser o primeiro livro que eu vou ler. O segundo livro que eu vou ler vai ser Os Arotos do Neste Cemitério. Faz tempo que eu quero ler esse livro. Então, finalmente, eu achei uma desculpa pra ler ele. Eu acho que ele é um pouco assim grandinho. Mas o outro vai ser menorzinho. Então, vai compensar. Porque eu acho que o chamado Falcão tem 482 páginas, segundo o Google. E pra deixar uma coisa mais light, mais romance, fechar assim, com um romancinho, eu separei o Número do Amor, né? Do Love, Cool, Gente. Que eu não sei também muita coisa sobre. Eu não sei muita coisa sobre nenhum deles. Eu não leio um sinopse. Então, eu gosto de ir às cegas, assim, no livro. Três livros eu separei. Vamos ver qual é a velocidade que eu leio. Se eu vou conseguir ler esses três livros. Se vai sobrar tempo pra eu ler mais um. Eu não separei mais um pra eu ler. Mas se acontecer, a gente resolve quando chegar lá. Não vou pensar nisso agora. Porque eu acho que eu nem vou conseguir ler esses três. Então, é isso. Eu abri aqui. Desculpa, barulheira de carro, de moto. É impossível eu gravar alguma coisa nessa casa. Sem ter barulho de moto, de carro, de trânsito. Então, não tem um horário que isso seja possível. Talvez, assim, de madrugada. Porém, não vou ficar acordada de madrugada pra ver um vídeo. Enfim, eu tô aqui com o cronômetro. Dá pra ver? E eu vou apertar play. E eu já tô aqui com o livro do meu Kindle. Então, vamos ser... Tô nervosa pra apertar play. Mas, vamos olhar. Vamos ver se eu consigo ler o livro de 4 horas. Quero ver quantos dias eu vou demorar também pra ler este. Olha o capítulo do meu Kindle. Coisa mais boa. Eu ganhei um Kindle. Um aniversário meu. Vamos ler. Tem quantos capítulos? Tem 79 capítulos. Então, eu acho que os capítulos não vão ser muito longos. Eu gosto quando se desfixando com capítulos e works. Eu vou ler um pouco agora. Já que eu coloquei ali o cronômetro. Já tá em 29 segundos. Não vou me dispersar muito. Oi, gente. Como vocês viram, eu terminei o chamado Falcão. Finalmente, faz muitos dias, desde a última vez que eu apareci. Que foi o começo do vídeo, né? Basicamente. E assim, demorou muito. Foram 8 horas e 3 minutos, né? Que eu demorei realmente pra ler o livro. Mas foram muitos dias. Eu nem sei quantos dias eu demorei pra ler. Mas foram muitos dias. Porque eu enrosquei nos 30%. E eu não saía dali. Mas ontem eu tava nos 50%. E eu engatei ali até 80%. E hoje eu terminei finalmente. E assim, o final... O final é um cliffhanger. Então, eu vou ter que ler o outro livro. Mas não vai ser agora. Porque agora eu quero ler os garotos do cemitério. E eu vou mudar o último livro. Que eu falei que eu ia ler. O terceiro. Se dá tempo, né? Eu vou mudar pra outro. Porque fiquei com vontade de ler o outro agora. Então, esse é outro livro. Que eu coloquei na minha TBR de maio já. E eu esqueci quando ia ser na ordem. Mas vai ser um livro... Aí. Que vocês vão saber. Depois. No final do vídeo. Enfim... Foram muitos dias. Foram muitas horas. Eu acho que eu demorei muitas horas pra terminar de ler esse livro. Espero que a próxima leitura seja mais fluida. E que eu consiga ler com menos tempo. Porque eu acho que eu demorei bastante, na verdade. Eu não sei quantas páginas são esse livro. Peraí. Vou pesquisar. Ah. É um livro grandinho até. Tem 482 páginas. Segundo o Hugo. Por isso que eu demorei tanto pra ler. Então. Tá. Tudo bem. Acho que tá na média, assim, de leitura. Então o próximo eu vou terminar mais rápido. Porque são muitas páginas. Deixa eu ver quantas são. Eu pensei que eu ia terminar mais rápido. Só que o próximo livro tem 496 páginas. Segundo o Google. Então. Vou demorar do mesmo jeito. Talvez 8 horas a mais. Aí vai ser 16 horas. Aí eu vou ficar com mais 8 horas pra terminar. Então acho que dá pra ler 3 livros certinho, né? Se foi tipo 8, 8, 8. Vamos ver. Vamos ver. Talvez essa seja mais fluida mesmo. E eu leia mais rápido. Porque eu estava realmente tentando entender. Porque eu não estava entendendo o que eu estava lendo. Então eu demorei um pouco nessa... Minha cabeça funcionar. O próximo pode ser mais... Mais fluido. Então vamos ver. Acabei de ver aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas esse livro tem 25 capítulos. E então... E o epílogo? Eu acho que os capítulos vão ser meio grandinhos. Pelo número de páginas, né? Que temos nesse livro. Mas vamos lá. Tô ansiosa pra ler. Não sei. Ah, me lembro. Talvez a gente não se fala liguei. Não, talvez a gente não se fala liguei. Tá bom. Tá bem. Tá na minha casa ou não? Não, não. Oi, bebê. Tá bom, tchau. Olá, eu cheguei no final do segundo livro. Eu quero ir do cemitério. E assim, que prazer. Agora eu cheguei na marca de 14 horas e 16 minutos. E eu acho que tá sendo bom. Porque eu pensava que eu não ia conseguir terminar 3 livros em 24 horas. Mas agora faltam 10 horas pra eu terminar. Praticamente 10 horas pra eu terminar o último livro. E já que nos outros eu demorei 7 horas de alguma coisa. Nem sei. Eu acho que eu não consegui. Não consegui terminar de ler. Né? Também queria dizer que o número de páginas que eu falei foi de acordo com o Google. Mas aí na Amazon tem um outro número de páginas. Assim, em outro lugar tem outro número de páginas. E eu não sei quantas páginas estão porque eu tô lendo no e-book. E aí fica difícil saber quantas páginas tem o livro. Mas assim, eu vou seguir agora pela Amazon em vez do Google. E quando eu tiver o livro na mão, eu vou seguir, né? Obviamente. Pelo amor. Tá bom. Esse livro... Olha, só de uma vez ele já sorriu. Porque... Muito... Muito sentimento. Mas assim, a história dele é que existe esse bruxo. Ele tá tentando mostrar pra família dele que ele é bruxo. Ele vive em uma família de bruxas. E assim... Todo mundo tem que fazer tipo uma iniciação no mundo bruxo, sabe? E quando chega a uma certa idade. E ele é um garoto trans. E ele também é gay. Mas principalmente por ele ser um garoto trans, A comunidade não aceita ele, assim, do jeito que ele é. Então, pra eles, ele não pode fazer uma iniciação pra ser um bruxo. Porque ele é trans. Então, tipo... Como é que ele vai ser um bruxo, sabe? E aí, ele e a prima dele fazem sozinho essa parte. Eu esqueci o nome. Do que é essa coisa. Mas como se fosse uma iniciação mesmo. Fazem sozinho e dá certo. Então, isso significa que ele é um bruxo de verdade mesmo. Ele pode fazer as coisas bruxas e fazer tudo certo. Tudo que nem um bruxo, normal. Normal, né? Só que aí ele tem que esconder da família isso por um tempo. Porque eles fizeram escondidos. E geralmente é uma iniciação com toda a família e tudo mais. Ele acha que o pai dele vai se sentir muito magoado por causa disso. Mas também o que acontece? Logo depois que eles fizeram isso, Eles sentem uma coisa muito forte no peito. E quando alguém morre, alguém bruxo morre, Todo mundo sente uma dor, assim, Excruciante no peito. E aí, todo mundo já sabia que o Miguel, o primo dele, tinha morrido. E aí, ele vê um tétor, Que é um objeto que liga o espírito pro mundo real. E ele pensa assim, Pode ser do meu primo Miguel. Se eu chamar ele aqui, sei lá. A gente vai saber o que aconteceu com ele. Eu acho que foi assim a história. Já tô me dispersando, não sei direito. Mas enfim, ele acha esse tétor. E na hora de invocar esse espírito, Ele invoca um espírito de um garoto adolescente, Que era da escola dele. Que era tipo o bad boy, assim. E aí ele descobre que esse garoto morreu. E assim, eles têm que contar pra ele que ele morreu. Porque ele não tinha percebido ainda que tinha morrido. E eles querem, tipo, cortar o laço dele com o mundo humano, Pra libertar ele, pro mundo dos espíritos e tal. Mas, ele tipo, não. Ainda não. Eu tenho coisas pra fazer na Terra ainda. Eu quero ver meus amigos, quero saber como eles estão. E tudo mais. Aí eles fazem um acordo, que depois que eles dizerem isso, Que o Julian, que é o espírito, quer. O Adriel, que é o bruxo, vai libertar ele pro mundo dos espíritos. E aí eles fazem esse trato. E aí o livro, a decorrer dele, é tipo, eles fazendo o que o Julian quer, Tudo mais, pra depois poder cortar esse laço. E assim, perfeito. Assim, coração quentinho, sabe? E assim, e assim, e assim, assim, né? Nos últimos três capítulos foi bem difícil. Porque eu tava, meu Deus, aconteceu uma coisa. E eu não podia ser isso. Não pode ser isso que aconteceu. Aí isso acontecia, aconteceu outra coisa. E não pode ser isso que tá acontecendo agora. E foi vários disso acontecendo. Durante os três últimos capítulos. Então assim, foi altas emoções. Mas deu tudo certo no final. Eu posso falar que deu tudo certo no final. Geralmente os livros tão tudo certo no final, né? Tipo, de um jeito ou de outro, né? De um jeito, deu certo no final. Enfim. E agora o terceiro livro eu mudei de novo. Esse terceiro livro já foi mudado algumas vezes, assim. Mas eu mudei de novo, porque eu ganhei um livro da minha mãe e da minha irmã. Obrigada, mãe e irmã. E vai ser este aqui, a Espada de Vidro, da série A Rainha Vermelha. Que eu comecei essa série, só que faz tempo. Mas eu nunca continuei. Agora eu tenho um livro pra continuar. E é isso. Vai ser interessante. Esse livro tem quantas páginas? 490 páginas. 490 páginas. Quase 500 aí, hein? Então vamos ver se eu vou conseguir ler em 10 horas, né? Eu espero que sim. Mas é isso. Vamos começar ele. Oi. E estou aqui de novo, depois de vários dias. Porque eu demorei muito pra ler. Mas, olha aqui. 23. Nossa, tá sujo meu celular, hein? 23 horas e 26 minutos. A prova está aqui. Foi o tanto que eu demorei pra ler 3 livros. O último livro que eu li. O último livro que eu li foi Espada de Vidro. Vidrido. Espada de Vidro. Que é o segundo livro da saga A Rainha Vermelha. Então, eu não vou gravar mais. Eu sei que o negócio é 24 horas. Quanto que eu consigo ler em 24 horas? Mas eu não vou gravar mais, porque eu não vou conseguir ler nada em meia hora. Então, vamos finalizar aqui com 3 livros lidos. Que foram O Chamado Falcão, Os Garotos do Cemitério e Espada de Vidro. E eu vou ver quantas páginas dá tudo isso. Só um minuto. Então, de acordo com a Amazon. Eu não sei pra onde eu escolho nessa Amazon ou Google toda hora. Tipo, de acordo com o Google, de acordo com a Amazon. Mas agora eu vou ficar de acordo com a Amazon. O primeiro livro, chamado Do Falcão, tem 350. Tem 531 páginas. O Garotos do Cemitério tem 350. E a Espada de Vidro, de acordo com aqui na minha mão, tem 485. Totalizando 1.366 páginas em 24 horas. Não seguidas, mas 24 horas contadas. Eu pensei que ia ser menos. Eu estava assim, eu sou uma leitora mais lenta. Mas fiquei satisfeita, fiquei satisfeita com o resultado. Não me decepcionou não. Esse foi o vídeo. Então, espero que tenha gostado. Me deixa uma curtida pra mostrar que você gostou. Comenta alguma coisa aí, se você quiser. E é isso. Tchau. 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 Tchau.